Hey guys, how are you doing? So, let's move on. Questions with, is there any, ok? Uncountables. Então, nessa sessão do spindle, a gente tá vendo palavras que a gente conta e palavras que a gente não conta. A gente chama de countables e uncountables. Essa atividade específica são palavras que a gente não conta. Geralmente são líquidos e, por exemplo, massa, né? Uma macarronada, uma massa, a gente geralmente não vai contar. Manteiga também, porque é difícil você contar, né? Uma manteiga, duas manteigas, você pode contar uma barra de manteiga, duas barras de manteiga, tá? Então, essas palavras todas a gente não conta. Então, pra começar, vamos praticar um pouquinho da pronúncia dessas palavras? Então, eu entrei aqui na lista de vocabulário, só assim. Você entra nessa lista de vocabulário clicando nesse ícone aqui, tá? No menu superior do lado direito, vocabulary. E você pode fazer essa prática. Depois também, não precisa fazer só comigo. Eu gosto sempre de colocar essa opção aqui, pra ver o inglês na frente, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou pular essas três primeiras palavras. Pero direto pro vocabulário. Juice. Então, vai repetindo comigo. Juice. Suco, tá? Milk. Leite. Bread. Pão. A gente não conta pão em inglês, tá? Bread. Pasta. Pasta. Massa em geral, tá? Pasta. Cheese. Butter. Manteiga. Salt. Pepper. Pimenta. In the fridge. Na geladeira. On the table. Na mesa. On the shelf. Na prateleira. On the counter. Na bancada. Tá? On the counter. Pode voltar o vídeo e praticar mais umas vezes comigo. Pode você vir aqui, por conta, e clicar aqui pra ouvir o áudio. On the counter. De cada uma das palavras. Pode fazer também os exercícios de aprender, de combinar. Você vai gostar, tá? Pra praticar esse vocabulário. E o que que eu preciso te explicar aqui? Relembrar pra você que o Is There, ele expressa a existência de algo. Então, é como se eu estivesse perguntando assim. Há manteiga na geladeira? É que no Brasil a gente pergunta. Tem manteiga na geladeira? Né? Aí o brasileiro tenta falar have aqui. Have butter in the fridge. Mas o have não vai funcionar. Você tem que usar essa expressão. Is there? Você tá perguntando. O correto é a manteiga? E aí essa é a expressão. Is there? O N. Ele expressa uma certa quantidade de alguma coisa. Então, ele é uma ideia. Então, quando você fala N. Na sua mente tem que vir essa imagem de que eu tô falando de um pouco de alguma coisa. Uma certa quantidade de alguma coisa. Então, fica até meio sem tradução. Is there any butter in the fridge? Esse N fica meio sem tradução. Fica passando essa ideia. Is there any butter in the fridge? Então, agora que você entendeu o conteúdo, praticou o vocabulário, conheceu as palavras, vamos pro exercício. Você vai encontrar as palavras e frases em inglês que eu escrevi aqui. E a 15 e a 16 você cria o que você quiser. Bom, por exemplo, o N. N. N1, leite. Você vem aqui e encontra milk. E escreve milk. Aqui. Então, vamos lá. Pode pausar o vídeo pra fazer o exercício. E na sequência você volta pra ver a correção. Ok? Pode pausar. Ok. Vamos voltando então. N. N1, milk. Número 2, bread. Número 3, salt. Número 4, butter. Número 5, in the fridge. Número 6, juice. Número 7, Número 7, cheese. Número 8, pepper. Número 9, pasta. Número 10, on the counter. Número 11, a leite na geladeira. Is there any milk in the fridge? Or, that's ok to say, is there milk in the fridge? Também tá ok, tá? Is there any milk in the fridge? Número 12, is there water? Or, any water? Is there any water? Water. Não temos water aqui? Não temos water. Então, vamos usar suco. Juice on the table. Is there any juice on the table? Ok? Então, eu já vou trocar aqui, que já vai pegar certo, tá? Ok. Ah, nossa, calma que eu coloquei em lugar errado, né? É aqui. Não é water. Colocar suco, que é juice. A queijo na bancada. Is there any cheese on the counter? Ok. A sal na prateleira. Is there any salt on the shelf? Ok? Is there any salt on the shelf? And number 15 and 16, you can do and share with your teacher and classmates during your class. Ok? I'll see you next time. Have a great day. Take care. Bye-bye.